Aí, Zé, você fez eu parar o jogo? Lógico, né, Brand? A porta bateu, mano. Eu fiquei morrendo de medo, apareceu aqui o trem azul lá, você é louco, mano. Olá, garotos. Alguém quer jogar comigo? Brand, passinha, nessa nós temos que jogar, mano. Que gatinha, papai. Aí, jogai. Se lera, lera, eu já conheço essa historinha aí, eu já conheço. É batatinha frita, hein? Não, não é o jogo batatinha frita. Vocês não estavam jogando Pop Playtime? Pois é, vocês não podem sair do jogo. Vocês têm que recomeçar. Aí, Brand? Estava mesmo, parceiro? É, estava. Ei, nós estava jogando. Não vem com essa conversinha aí, hein, não? Que eu não quero ir nesse papinho seu aí, não, ó. Jogo seu, Pop Playtime, não tem nada a ver com o seu. Tem nada a ver. Ah, é isso mesmo. Tem nada a ver Pop Frit Plime aí com esse batatinha frita, não. Pelo visto, vocês não entenderam nada. Vão ter que recomeçar. Ah, então explica aí, ô Boazunda. Já que vocês querem ouvir a história, eu vou dizer. Como é que isso foi acontecer. Só fala uma coisa pra mim, porque não tem ninguém lá. Sumiu todos que trabalhavam lá. Ah, voltou um homem. Meu Deus! Esse homem o juízo perdeu. Ou ele ainda não percebeu. Quem vai guiar ele é você. Descobri mistério vão ter. Moça, espera aí. Não quero ir com você. Achar todos é o que vão ter. E não temos tempo a perder. Cuidado terão que ter. Pros brinquedos não te ver. Anda, eu mandei vir agora. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma